Banco responde por vazamento de dados que resultou em aplicação do golpe do boleto contra cliente, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ele é um documento para facilitar o pagamento, mas o boleto tem se transformado no vilão de muitos consumidores. Tudo por conta do chamado golpe do boleto falso. Nesse tipo de estelionato, golpistas se passam por funcionários de um banco e emitem um boleto falso para receberem indevidamente o pagamento feito pelo cliente. O diretor da Secretaria Nacional do Consumidor, Vitor Hugo do Amaral Ferreira, explica que é preciso estar atento a alguns detalhes da cobrança para não cair no golpe. Se ele receber um boleto que não está na sua programação, ele precisa, e essa é a cautela do consumidor, entrar em contato com a instituição que ele está cobrando. Não fazer o pagamento desse boleto sem fazer o contato com a instituição. E quando eu falo contato com a instituição, muitas vezes o telefone que pode constar no próprio boleto é um telefone que está vinculado à fraude. Apesar do alerta, o diretor admite que os criminosos têm cada vez mais aplicado golpes sofisticados, que dificultam a identificação do crime de maneira fácil. Nós vamos reforçar aqui uma razão de existência do próprio Código de Defesa do Consumidor, que é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Então, esses golpes, essas fraudes, elas são cada vez mais bem elaboradas. E eu não posso exigir do consumidor uma prudência em identificar números do Código de Barra que possam ser ou não de determinada instituição financeira. Em um processo julgado pelo STJ, a cliente encaminhou um e-mail para o banco solicitando informações sobre como quitar a operação. Dias depois, ela recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, que seria de uma suposta funcionária da instituição, e recebeu um boleto no valor de cerca de R$ 19 mil. A cliente pagou o boleto, mas depois descobriu que o documento havia sido emitido por criminosos. Em primeiro grau, a sentença condenou o banco a declarar válido o pagamento. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o golpe contra a cliente foi aplicado por meio de negociações realizadas de maneira informal e que a consumidora falhou em seu dever de segurança e cautela, uma vez que as informações do boleto falso divergiam dos dados constantes do contrato de financiamento. No STJ, a ministra Nancy Andrigui, relatora do recurso da cliente, explicou que algumas circunstâncias pesam a favor da responsabilização do banco. Entre elas, o estelionatário tinha conhecimento de que a vítima encaminhou o e-mail com a finalidade de quitar sua dívida e também possuía dados relativos ao financiamento. Essas informações, sobretudo os dados pessoais bancários, são sigilosas. Com isso, a terceira turma entendeu que a instituição financeira responde pelo vazamento de dados pessoais sigilosos do consumidor e reformaram o acordo do TJ de São Paulo para reestabelecer a sentença que condenou o banco a declarar válido o pagamento realizado por meio de boleto fraudado. Os ministros também determinaram a devolução à cliente de parcelas pagas indevidamente em contrato de financiamento. Legenda Adriana Zanotto